A Taesa recentemente alterou sua política de pagamento de dividendos, mas junto com essa notícia, a empresa também trouxe um anúncio de pagamento de dividendos de quase 145 milhões de reais. Depois disso, ela trouxe nos seus últimos resultados um aumento de 81,9% no lucro líquido IFRS e mesmo tendo alterado sua política, pagou ainda mais, 223 milhões de reais em um pagamento duplo, tanto de dividendos quanto de JCP. Mas a questão que o mercado tem se perguntado se a empresa vai continuar mantendo seus bons pagamentos de dividendos e o Itaú já está calculando quais são os dividendos e se é a hora certa de comprar as ações. Mas a Ativo Investimentos já se adiantou e também está avaliando para o ano de 2025. Olá amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex e justamente pensando em tudo isso é que neste vídeo aqui eu vou trazer o Dividendo Preditivo, que é a metodologia exclusiva do Ativo Virtual, para a gente avaliar se realmente a Taesa pode fazer novos pagamentos de dividendos e quando poderia ser. Avaliando os fatos relevantes, se é um bom momento de mercado, qual é a política de pagamento de dividendos que a empresa alterou recentemente e é claro, sempre de olho você tem oportunidade de investimento nas ações da Taesa e aqui incluindo as ações da E11, tanto análise fundamentalista quanto técnica também, além de trazer as projeções e preço teto do Ativo Virtual. Lembrando que o Dividendo Preditivo é uma ferramenta poderosa de apoio a tomar decisão para os investidores, justamente porque nessa metodologia que eu desenvolvi, busca analisar a empresa de ponta a ponta. E é por essa razão que eu convido a você a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações. E é claro, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora para o vídeo. Então vamos falar da importância da antecedência, ou seja, de saber que a empresa antecipadamente vai fazer um pagamento de dividendos ou JCP. E a ideia aqui é tentarmos comprar ações que são mais prováveis de anunciar dividendos ou JCP, de acordo com o histórico de pagamento da empresa e também com a política de dividendos dela. E com isso temos alguns benefícios, como por exemplo, comprar o ativo em momentos que sejam oportunos do mercado em relação às cotações dele. Porque geralmente, após o anúncio de dividendos, as cotações sobem até a Datacom e depois elas corrigem. E é claro, naturalmente fazendo isso, temos outro grande benefício, que é melhorar o nosso preço médio e com isso, termos um melhor dividend yield on cost. Mas de todo modo, seguindo o paradigma da carteira previdenciária baseada em dividendos, a ideia é sempre fazer a compra de ativos dentro do preço teto, justamente para não corrermos o risco de pagar caro em um ativo em momentos de alta do mercado. Mas aqui vai um aviso muito importante, nunca compre ativos apenas para receber o dividendo, ou seja, comprar na Datacom e vender na data ex-direitos. Porque essa conta matematicamente é inviável, porque o mercado corrige na mesma proporção do pagamento dos dividendos. E assim, reforça toda a ideia do dividendo preditivo, justamente para comprarmos antes desse momento, e com isso, termos um investimento de longo prazo saudável e, acima de tudo, rentável. E é bem verdade. Os últimos resultados que a empresa trouxe foi relacionado ao segundo trimestre do ano de 2024, em que ela teve um aumento significativo no seu lucro líquido IFRS, subindo 81,9% e ainda pagou R$ 223 milhões em dividendos em JCP. O lucro líquido IFRS da companhia fechou em R$ 777,8 milhões, e isso apenas de janeiro a junho. Comparando, é claro, com o crescimento anual, aí a diferença foi um aumento de 28,6%. Já o regulatório fechou em R$ 483,5 milhões e uma alta de 8,1%. É claro, isso aqui é apenas o sumário do que aconteceu, mas eu vou trazer também um conteúdo nesse vídeo para relembrarmos efetivamente o que aconteceu de maneira bem resumida, o que vai ajudar a realmente compreender o momento da Taesa e o que eu vou apresentar nesse vídeo aqui sobre os pagamentos de dividendos. Um ponto importante é sempre ficar de olho no preço teto para não pagar caro no ativo, ou seja, ter uma expectativa que a empresa vai pagar mais dividendos do que efetivamente ela poderia com base nos lucros. Como eu sempre explico, os dividendos só são pagos mediante a empresa ter lucros. Mas certamente você já está se perguntando por que eu fiz o gancho da matéria do lucro IFRS e todo esse aumento de 81,9%. E a razão para isso está aqui diretamente no site oficial da companhia, o site de RI, ou seja, Relações com os Investidores, através de ri.taesa.com.br. Acessível a todos, basta acessar Remuneração aos Acionistas, aqui em Informações Financeiras. E logo de largada, a empresa já declara que no seu capítulo 6 do Estatuto Social, na parte de Exercício Social e Lucros, o acionista tem direito a um dividendo anual não cumulativo pelo menos de 50% do lucro líquido ajustado do exercício. Então notem, tem gente que vai reclamando da Taesa, mas o que ela se compromete é fazer um pagamento anual. E efetivamente, temos visto que a empresa faz mais pagamentos do que apenas um por ano. Pelo menos, esse é o histórico dela. Mas então, por que o lucro líquido IFRS, apesar do número estar muito atraente, ele não é tão mais relevante? Isso acontece porque recentemente, para ser mais preciso, no dia 8 de maio de 2024, e também nesta época aqui, eu trouxe um vídeo dedicado para falar desse assunto, por meio de fato relevante, a Taesa alterou sua política de pagamento de dividendos. Anteriormente, ela fazia pagamentos com base no lucro líquido IFRS, e agora ela passou a adotar o lucro líquido regulatório. E qual é a diferença entre um e outro? Bem, eu vou fazer um grande resumo aqui para facilitar o entendimento. O lucro líquido IFRS segue normas internacionais, e que também considera os valores dos contratos, que são de longo prazo, geralmente 30 anos, já considerando a queda de 50% da RAP, dentre diversos outros fatores que vão acontecendo ao longo desse tempo aí, com o reajuste desses contratos, para fazer sentido para o investidor enxergar o resultado da companhia no longo prazo. No entanto, o lucro líquido regulatório, ele é muito mais perto do caixa da companhia, porque ele segue normas das instituições competentes brasileiras, facilitando o entendimento do que está acontecendo com o caixa no momento presente. E agora, a companhia inclusive trouxe esse vídeo aqui, para explicar realmente o que ela pretende fazer nos próximos anos. No ano de 2024, para adequar os investimentos que a empresa pretende fazer, o payout que ela vai adotar é de 75% do lucro líquido regulatório. Mas notam o que ela pretende fazer nos demais anos, ou seja, a partir do ano de 2025, a empresa vai adotar um payout entre 90% e 100%. E aí, já lanço uma reflexão para a nossa comunidade. Será que vale mais a pena olhar para a Taesa nesse momento do ano de 2024 em que o payout aparentemente foi reduzido, ou a partir do ano de 2025 em que o payout da companhia vai girar perto dos 100%. Deixe aí nos comentários abaixo, que ao longo desse vídeo aqui vai ficar bem evidente. E aí no final do vídeo você avalia novamente se o seu comentário fez realmente sentido. Se observarmos o que tem acontecido com as ações da E11 aqui na periodicidade semanal, o que equivale a dizer que cada vela dessa aqui, também conhecida como candle ou candlestick, equivale a uma semana inteira de negociações na Bolsa de Valores. Sendo que eu trago o semanal porque o semanal é um médio prazo, que vai de alguns meses até poucos anos. Nesse vídeo mesmo, estou trazendo aqui um gráfico do TradingView desde o ano de 2020, em que fica claríssimo toda essa valorização que veio acontecendo apenas nesse período. Se avaliarmos o que aconteceu desde a primeira semana de janeiro do ano de 2020, fica claro de ver que, até o momento atual, a empresa valorizou 97,15%. É claro que esse aqui é um gráfico ajustado, então ou você considera os dividendos, ou você considera esta valorização. Como ela é, como o gráfico está ajustado, então significa que quem comprou as ações em janeiro de 2020 não estava nesse preço dos R$17. Isso aconteceu por conta dos ajustes de pagamento de dividendos. Mas é claro que a empresa não estaria valorizando dessa forma, descontando os dividendos ao longo do tempo, se ela não fosse muito lucrativa e o mercado enxergasse ela com potencial de valorização e pagamento de dividendos, que é o setor de transmissão de energia. E é claro, quanto menos risco, teoricamente, menor o ganho também. Ainda mais para a Taesa, que tem seus contratos reajustados com a inflação, seja o GPM ou IPCA para os contratos mais novos. Então, trazendo aqui para o gráfico um pouco mais ampliado, para observarmos o que tem acontecido em uma periodicidade menor, vendo aqui o que aconteceu desde maio de 2022, as ações vêm lateralizando um pouco mais, sem grande variação desde o início desse período até o momento atual. Ainda assim, deitada sobre uma região de suporte de preços bem relevante na minha avaliação, entre os R$ 34,19 até os R$ 34,43. Se as cotações perderem o fundo anterior, ou seja, nos R$ 33,71, aumenta a possibilidade de vir testar os R$ 32,97. Como no curto prazo, as ações estão em valorização, ou seja, estão valorizando com fundos ascendentes e topos ascendentes também, e ainda por cima, em região de suporte de preços, a expectativa maior aqui é que ela venha a valorizar até os R$ 35,11. Isso é garantia? Claro que não. Afinal de contas, como eu sempre explico aqui no Ativo Virtual, o mercado de renda variável não tem garantias de rentabilidade positiva. O que dá para fazer é isso aqui, é estudar para entender qual é o cenário mais provável. Sendo que recentemente, lá no grupo VIP do Ativo Virtual, nós trouxemos esse estudo para as ações BBDC4, e quem considerou esse estudo e conseguiu fazer a entrada nos R$ 14,15, já está colocando no bolso 6,91%. Ou seja, um baita ganho de R$ 1,05 por ação. Já para quem estuda opções, nós trouxemos apenas no mês de setembro, três operações com as ações relacionadas ao Banco Bradesco, tanto de call quanto de put. Com pouquíssimos dias, inclusive, de encerramento, 18 dias, 10 dias e 8 dias, todas as fechadas e todas trouxeram lucro. Inclusive, deu condição até mesmo para os assinantes do grupo VIP embolsarem o valor todo. Mas a nossa análise de risco sempre considera um alvo de 50% do prêmio de cada opção. E assim, rentabilizando muitíssimo a carteira do investidor. Notem que aqui gerou 0,46% no mínimo, 0,26% no mínimo e 1,51% no mínimo. E as máximas estão aqui para cada operação dessa que compartilhamos lá no grupo VIP. E se você tiver interesse, basta vir aqui no site do Ativo Virtual em lp.ativovirtual.com.br e clicar entre no grupo VIP. E aqui, basta escolher qual plano faz mais sentido para você, o grupo VIP ou o grupo Premium. Atualmente, as ações da E11, nessa cotação dos R$ 34,18, estão valorizando 9,93% nos últimos 12 meses. O PL é muito bom, de 7,66, lembrando que o PL é o preço dividido pelo lucro, essencialmente quanto o mercado está precificando a capacidade de geração de lucros da Taesa. Nesse sentido, a Taesa teria condições de pagar todo o seu valor de mercado em cerca de 7 anos e meio. Que valor é esse? No momento que eu estou gravando esse vídeo, cerca de R$ 11,8 bilhões. E é claro, como é valor de mercado, isso aqui muda a cada minuto de negociações com o pregão aberto. Já o PVP mostra que a companhia está 74% acima do seu valor patrimonial, com o dividend yield de 10,11%. Muita atenção para isso aqui, porque já vou mostrar o que o mercado está falando sobre a empresa. Mas antes, vamos ver aqui essa comparação do segmento de energia elétrica. Claramente, a Taesa está com o PL mais descontado, de 7,66 versus o que o mercado tem feito nesse segmento, com múltiplo de 8,47. Não restando dúvidas, a Taesa está descontada em relação à média das empresas desse mesmo segmento que o dela, de energia elétrica. E até mesmo se compararmos os últimos 10 anos, a média da companhia foi de 7,85. Então, o PL atual também está descontado em relação à média dos últimos 10 anos, e bem mais barato do que aconteceu em 2022 e 2023. E se observarmos o histórico de dividendos da companhia, a média dos últimos 5 anos foram de generosos 9,94%. Não restando dúvida que a Taesa é a maior pagadora de dividendos de maneira constante da última década. Claro, daqui a pouco também vou trazer uma matéria falando sobre a Petrobras, porque a Petrobras foi uma das maiores pagadoras de dividendos do mundo recentemente, mas vai lembrar que a Petrobras está no setor cíclico da economia, que é o de commodities de petróleo e gás natural. Então, é claro que existe um ciclo, e naturalmente ela não conseguiria manter esse ritmo de pagamento de dividendos que ela vem demonstrando nos últimos 3 anos. Aliás, é só comparar o gráfico mesmo. Mas já que estamos falando especificamente dos dividendos da companhia, também vou aproveitar para falar quando a companhia pode trazer um novo anúncio de pagamento de dividendos. E isso pode acontecer entre os meses de novembro e dezembro. Se observarmos eventos de calendário, podemos claramente observar que, no ano de 2023, a empresa fez um anúncio com data com para o dia 13 de novembro. Ela repetiu isso no ano de 2022, trazendo um pagamento triplo, inclusive. No ano de 2021, ela fez um anúncio com data com para dezembro, mas notem que, no ano de 2020, estouro da pandemia, a empresa trouxe data com tanto em novembro quanto em dezembro também. E se viermos aqui no site de Relações com os Investidores da Taesa, em calendários, fica fácil de observar que a probabilidade da empresa trazer um novo anúncio de pagamento de dividendos, agora no mês de novembro, é altíssima. Até porque a empresa já marcou aqui as datas do dia 6 de novembro de 2024 para trazer a divulgação dos seus resultados do terceiro trimestre. E já no dia 7, tem a apresentação. Comumente, quando a empresa tem caixa e ela tem condição financeira de fazer esses anúncios, ela faz próximo ou no dia da divulgação dos seus resultados, aumentando assim a possibilidade de termos uma data com acontecendo nessa semana do dia 11. Caso contrário, a empresa também pode trazer em dezembro, como vimos agora há pouco nos eventos de calendário. Agora vamos para as projeções e preço teto do ativo virtual, justamente para observarmos aqui o que seria o dividendo regular da empresa. Mas eu vou falar também sobre o dividendo extraordinário ainda nesse vídeo aqui. Mas de todo modo, temos aqui o lucro projetado redefinido pelo ativo virtual de 1,29 bilhão de reais e com payout esperado de 75%. Como vimos na política, no ano de 2024 é esperado que a empresa faça um pagamento mínimo de 75%. E se essa projeção se materializar e a empresa realmente mantiver esse 75%, como está no guidance da empresa e na política dela também, então o DPA, ou seja, o dividendo esperado por ação, vai ser de R$ 2,82, praticamente R$ 2,83. Indo para a nossa pirâmide, a 4% de dividend yield anual, o máximo que você pode pagar vai ser de R$ 70,70. Mas se você esperar 6% por ano, então o preço teto, ou seja, o valor máximo que você vai poder pagar vai ser de R$ 47,13, 8% R$ 35,35 e 10% R$ 28,28. Isso porque esse DPA equivale a uma rentabilidade de 8,15%. E com base nisso, o Itaú também calcula os dividendos e se é a hora de comprar as ações. Já aviso aqui que as casas de análise estão com um pouco de discordância em relação à Taesa. Então, primeiro avaliando que o Itaú BBA atualizou suas expectativas para as transmissoras e reiterou a recomendação de Market Performance. Isso significa que a Taesa, na visão do Itaú, está tendo um desempenho semelhante às outras empresas do seu segmento. E por isso foi tão importante revisarmos os últimos resultados, a política de pagamento de dividendos e até mesmo os indicadores fundamentalistas que eu acabei de trazer. Porque assim a nossa comunidade pode tirar à própria conclusão o que essas empresas, essas casas de análise estão trazendo e falando sobre a companhia. Ou seja, a Taesa. Mas notem que eles definiram preço-alvo R$ 37,50, sendo que antes o preço-alvo era de R$ 36,70. Seja o anterior ou o atual, que aliás ficou maior, ainda assim o preço-alvo estabelecido pelo Itaú BBA é acima das cotações atuais, o que pode indicar uma oportunidade dependendo do seu perfil de investidor. E o Itaú ainda completou. E apesar da alta alavancagem esperada para os próximos anos, especialmente no curto prazo, eles não veem isso como um entrave, ou seja, um múltiplo de 4,9 vezes da dívida líquida dividida pelo lucro operacional, considerando o ciclo da RAP 2024 a 2025, uma vez que é esperada uma rápida desalavancagem após o ano de 2026. Mas isso aqui é um conteúdo que ninguém fala. As pessoas só ficam reiterando que a Taesa tem uma alta alavancagem sem sequer compreender o que isso significa para uma empresa como a Taesa, que aliás é triplo A na sua avaliação de risco de crédito para todas as casas de avaliação de risco, como a Fit Ratings, por exemplo. E notem só, o Itaú BBA é até mesmo pessimista em relação aos pagamentos de dividendos. Eles dizem que, no caso dos dividendos, grandes chamarizes da companhia, eles estão esperando rendimentos atrativos no médio a longo prazo, com retornos de 5,9% em 2024, 7,2% em 2025 e 8% no ano de 2026. Que, de cara, já vemos que esse indicador vai ser vastamente superado. No ano de 2023 mesmo, a empresa pagou 7,59% e o yield atual, ou seja, o dividend yield atual, é de 10,11%. Isso aqui se tornou questionável para você? Deixa aí nos comentários abaixo o que você acha a respeito dessa avaliação do Itaú BBA. Mas eles advertem, abre aspas, Não recomendamos vender a descoberto a ação, dado o seu rendimento de dividendos atrativo, o que é muito importante para os investidores de varejo. Fecha aspas. Do outro lado, tem a Ativa Investimentos, avaliando tanto a Taesa quanto a Petrobras. Recentemente trouxe essa matéria no giro rápido do mercado e estou apenas relembrando um ponto importante aqui que a Ativa Investimentos trouxe a respeito da Taesa e que muda um pouco a visão do Itaú BBA. Afinal, eles trazem um dividend yield superior para a Taesa nos próximos 12 meses com 11,2%. No entanto, a recomendação deles é neutra também. Ou seja, eles não estão recomendando nem compra e nem venda. A diferença maior aqui, é claro, ficou realmente para o dividend yield previsto, ou seja, o projetado de 11,2%. Mas notem que as ações TAE11, as ações UNIT, têm um preço justo de R$ 34,00 na visão do Ativa Investimentos. Mas já deixando nos comentários abaixo o que vocês acham a respeito da Taesa e as suas expectativas a respeito de pagamento de dividendos. E desde já, agradeço o seu like aqui também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveita o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade. Aproveita o canal Ativo Virtual